Fala pessoal, eu sou Joaquim Lima do Almeida Imóveis e hoje estou aqui na QNP17 do setor PNORTE em Selândia e quero trazer para vocês uma casa topíssima demais com 3 quartos, todo no piso em porcelanato polido, forro gesso decorado e ainda conta com 3 vagas de garagem coberta numa localização incrível. Então, se você está buscando uma casa bem localizada, uma casa que é só chegar e morar, essa daqui é uma grande oportunidade para você. Já iniciando a nossa apresentação, olha só, não poderia deixar de destacar essa localização. Olha só, com menos de 30 metros, você já tem aqui a escola classe 34, então, esse é um dos grandes diferenciais dessa casa. Imagina só, você nem precisa acompanhar seu filho até a escola, daqui mesmo você acompanha os passos dele até a entrada da escola. E olha só, talvez a câmera não alcance, mas no final da rua aqui, logo à nossa direita, com menos de 100 metros de distância, você tem o supermercado Giro. À nossa esquerda aqui, nós temos também aqui um posto de saúde, supermercado caprichoso, então, você está em uma localização muito bem privilegiada. E olha só, à frente dessa casa, toda coberta no telhado colonial, nós temos aqui um portão eletrônico. Vem comigo aqui para a gente conhecer os detalhes dessa casa. Garagem, nós temos aqui uma garagem coberta aproximadamente... Pessoal, aqui dá, dependendo do carro, dá para 3 carros tranquilos, tá? Dá para colocar 3 carros pequenos aqui, ó. Você tem um espaço grande aqui para colocar uma aqui, espaço, vaga lá na frente, você pode estar colocando também dois. Um bem lá na frente, né? E o outro já mais aqui atrás. Mas eu quero falar um pouco também dessa janela. Dá uma olhada só. Olha só, tudo na esquadria aqui de ferro com vidro. E ficou super bacana aqui, esse acabamento aqui, essas molduras em gesso, pessoal, deram um destaque muito lindo aqui para a frente. A frente da casa ficou super charmosa. Aqui nós temos uma dispensa. E seja bem-vindo à sua linda casa. Olha só o tamanho, o espaço que você tem aqui de sala. Imagina você chegando aí o final de tarde cansadaço do serviço. E olha só, meu amigo, esse espaço que você tem aqui com essas duas poltronas para você dar uma relaxada legal. Tirar seu sapato, jogar de lado, meu amigo. E relaxar aqui tranquilamente, porque essa sala aqui, ela oferece bastante conforto. Você também que gosta de receber, ó, os seus negócios de receber amigos, familiares. Olha só o tamanho de espaço que nós temos aqui nessa sala super agradável. Então, uma sala bem confortável, bastante ventilada. Então, você tem um sofá grande aqui para dois lugares, né? Dois a três lugares. Mais um outro aqui na lateral com dois lugares. E você percebe que nós temos bastante espaço aqui ainda. Também, olha só o tamanho desse rack aqui, pessoal, com essa televisão. Então, você tem um espaço grande aqui. Janela, olha só, a janela ficou frente para a garagem, frente para a rua. Essa decoração desse forro aqui, pessoal, ficou bastante bacana. Olha só os detalhes desses rasgos aqui. Tudo com esse projeto de iluminação aqui em direta. Ficou show de bola. E olha só, eu quero falar um pouco também da distribuição dessa casa. Como ela ficou super bem distribuída. Aqui nós temos a sala. Primeiro quarto, como eu já citei lá atrás, são três quartos. Aqui à frente, nós temos o segundo quarto. Já acessando aqui a cozinha desse lado aqui, eu tenho o banheiro que atende toda a casa. Mais à frente, ali na lateral, nós temos aí o terceiro quarto que eu vou estar mostrando para vocês. Mas vou aproveitar e já mostrar aqui esse banheiro. Pessoal, olha que banheiro super bacana. No piso aqui, todo em porcelanato já acetinado, né? Sanitário na cor branca. E olha essa pedra aqui. Que chique demais ficou essa pedra. Bem trabalhada. Com essa cuba aqui sobrepor. Já com espelho aqui para você. Está aqui se produzindo. Lindo demais. Todo revestido aqui também em porcelanato. Já conta com box lá atrás, pessoal. Com o revestimento. Olha só, aquele revestimento em pastilha. Como ficou super bacana. Já também com esse rebaixo em gistão. Você tem um banheiro aqui bem charmoso. Pessoal, dando continuidade aqui. Chegando aqui na cozinha. Você já percebe que nós temos uma cozinha aqui toda planejada. Super bem conservada. Desde as pedras aos armários. E aqui nós temos aqui tons branco. Já também com o vermelho aqui. Trazendo aqui bastante destaque. Isso aqui, né? Conforme o gosto do proprietário. E olha só. A conservação que nós temos aqui das pedras. Dos armários. Tudo super bem conservado. Espaço aqui já para estar colocando o seu filtro. Pia em granito. E lembrando, meu amigo. Olha só. Todo, toda essa cozinha aqui planejada. Esses armários aqui vão ficar. Então, forno, fogão, a coifa. Tudo isso aqui participa da venda. E olha aqui, desse lado aqui. Você tem um espaço aqui grande, né? Planejado aqui. Já para uma geladeira grande. Aqui nós temos uma, né? Mais armário aqui já com espaço. Você está colocando aqui também o seu micro-ondas. E olha que interessante. Essa cozinha é uma cozinha, pessoal. Bem grande mesmo. Temos até desse lado aqui, ó. Nós temos esse espaço aqui. Uma área de jantar. Com uma mesa aqui. Com quatro lugares. Lembrando que a cozinha também está revestida. Do chão até o teto. E olha só. Que fera demais. Esse forro aqui também, pessoal. Chique pra caramba, né? Esse rebaixo. Esses rasos. Eu, particularmente, gosto bastante desse acabamento aqui de gesso. Aqui atrás, olha só. Nós temos um bom quintal. Uma boa área de serviço. Aqui você tem uma área de serviço toda coberta. Tanque com duas bacias. Você tem espaço aqui, ó. Pra duas. Espaço aqui pra máquina. Espaço aqui pro tanque também. E olha só. Desse lado aqui nós temos um banheiro. Aqui é uma DCE, né? A gente não está tendo acesso a ela. Mas olha só. Tem um quarto grande aqui. O banheiro, então, bastante espaço. Você pode também ter a opção de transformar essa DCE, pessoal. Numa churrasqueira. Você pode transformá-la em uma churrasqueira. E deixa o banheiro. Um banheiro de apoio aqui. Pra essa área de lazer. Porque cabe até uma piscina aqui. Você pode colocar uma piscina. Dá pra fazer um playground aqui, ó. Tranquilo. Bastante espaço. Imagina você colocar uma baita de uma churrasqueira aqui. Umas bancadas de granitos aqui. Olha só o que você tem aqui. Uma excelente área de lazer. Então, você tem aqui, ó. Inúmeras opções. Esse aqui é pra colocar o botijão. Então, você tem aqui, ó. O botijão do gás. Tá? O botijão de gás. Totalmente protegido. Também é um dos grandes diferencials dessa casa. Primeiro quarto. Já estamos aqui, ó. Acessando o primeiro quarto. Então, você percebe aqui que é um quarto grande. Olha só. Nós temos aqui uma cama de solteiro. Temos desse lado aqui um... Olha só. Temos aqui já um painel pra TV. Esse painel também vai ficar. E olha só. Desse lado aqui ainda você tem uma... Você tem um ambiente aqui. Um móvel de estudo. Tem aqui o roupeiro desse outro lado de cá. Então, você percebe que o quarto aqui é espaçoso. E ainda tem bastante espaço aqui. Esse sistema de iluminação ficou show demais. Porque ele acompanha toda a casa. Essas dois aqui não estão funcionando. Mas olha só como ficou aqui. Essa, né? Essa parede aqui. Essa decoração num tom mais amarelado. Ficou show de bola. Olha só a claridade que traz aqui ao ambiente. Pessoal. Agora a gente vai diretamente passando aqui de volta pela cozinha. Vamos ao segundo quarto. Já chegando aqui, ó. No segundo quarto. Olha só. Aqui eu tenho um quarto grande. Ele é maior do que aquele primeiro lá. Você pode observar que a gente tem aqui mais, né? Um também tem um painel de parede grande. Aqui atrás eu tenho mais um móvel de estudo. E olha só. Cama também de solteiro. Do lado de cá eu tenho um roupeiro. Você percebe que realmente o quarto é grande. E todos eles, como eu já citei, acompanham esse sistema de iluminação. Ficou show de bola. Ficou um quarto super bacana. Bem clarinho. Pessoal, a janela ficou do outro lado aqui. Deixa eu estar mostrando aqui para vocês. Olha só. Nós temos aqui a janela já com acesso direto ao quintal. Ao quintal. E agora, vamos conhecer aqui o quarto principal. Olha só, pessoal. Que sala linda. Essa sala realmente é uma sala gostosa. Super confortável. Olha esse acabamento aqui. Como ficou show de bola. Para você que busca uma casa bonita. Uma casa já bem acabada. Deixa eu falar um pouquinho dessa parede aqui, pessoal. Que eu nem falei dela. Olha só. Essa pintura aqui. Esse trabalho. Esse grafiato aqui. Como ficou super destacado. Com esse projeto aqui. Iluminação aqui. Olha só. Essas poltronas. Como ficou um show de bola. Então, você tem um ambiente aqui super agradável. Já aqui dentro do terceiro quarto, pessoal. Olha o tamanho desse quarto. Nós temos aqui uma câmara grande de casal. E realmente é uma cama grande. A janela aqui ficou frente para a garagem, frente para a rua. Temos um roupeiro aqui também. Olha só que é gigantesco esse roupeiro. É um super quarto. Lembrando que o forro acompanhou a mesma decoração em todos os ambientes. Olha só. Para você que está buscando uma super casa. Bem localizada. Para você que está buscando um ambiente super agradável. Olha só o piso dessa casa. Só lembrando aqui de apresentar para vocês aqui o piso dessa casa, pessoal. Todo no porcelanato. Polido. Olha só. Que lindo. Peças grandes. Então, meu amigo. Você que está buscando aí uma casa confortável. Uma casa agradável. Que atende aí. É uma família grande. Essa casa aqui é para você. Então, você pode estar me perguntando aí, Joaquim. E essa casa aceita financiamento? Lembrando que ela é quitada, escriturada, com habits registrada e está prontinha para financiar. Então, se você tem uma carta de crédito aí, já aprovada. Ou mesmo se não tiver aprovada. Você já pode estar aí se preparando. Já agendando a sua visita aí com a nossa equipe de corretores. E vindo conhecer essa linda casa. Que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E se você gostou desse vídeo, não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aí. A gente está postando aqui duas, três casas por semana. Grandes oportunidades aqui no mercado de Selândia. E eu te vejo no próximo vídeo do seu corretor, o Almeida Imóveis.